. 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 Aretina, 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 aretina. Aretina é frio, rapaz. Tá lá na frente já. Não sei o que a gente tá fazendo aqui, tá quente. Quente? Tá um inferno isso daqui. Tá mais 45 graus. Mas a gente é insistente, né? Eu ouvinte, que delícia. Nossa senhora, medo quente. Certo. Meu Deus. Gente, você tirou o abuso. Tá bom aqui já, não tá? Cara, eu achava bom lá atrás, não. Isso, agora vamos aparecer na foto do maluco. Deve aparecer. Cinco passos para a sua morte. Quatro. Pera aí, a gente tá passando. Maldito. Fudeu. Fudeu, já era, morreu. Um pouco mais rápido. Até arrastar. Quer sair pro sol? Não. Lá está o nível do mar. É isso. Nem o diabo veio aqui. Mas é muito bonito. É muito bonito. 45. Sensação térmica 83. Sensação térmica 83. Rodrigo. Como é que foi a experiência? Já tá. Como é que foi a experiência? É um lugar agradável. Mild. Mild weather. Cara, é uma bosta, é um inferno. Tipo, não deveria desistir. É uma bosta. Certo.